A selva amazônica, no meio dos índios, da população ribeirinha e acompanhando o trabalho de soldados do exército. Passeio inesquecível, não é? Pois é, ele foi feito por um grupo de alunos e professores da Universidade Federal de Juiz de Fora. Verde até onde não se pode mais enxergar, o encontro das águas dos rios Negro e Solimões foi capaz de encantar o olhar atento de quem jamais imaginara que sobrevoaria a Amazônia. São oito alunos e dois professores da Universidade Federal de Juiz de Fora que viajaram a convite do exército brasileiro para conhecer o norte do país. Passaram uma semana lá. Evandro diz que volta com a certeza que precisa contribuir mais. Eu voltei mais motivado a continuar estudando, a me formar, a saber que o Brasil precisa de profissionais tanto de engenharia quanto de outras profissões em várias regiões do país. E acho que é o nosso papel, se formar bem e desempenhar uma boa função. Os alunos embrenharam na mata e chegaram até a fronteira com a Venezuela. Na bagagem trouxeram livros para matar saudades. Natália diz que veio também maturidade. Eu acho que a partir dessa experiência que nós tivemos de ver a realidade do exército, ele cumprindo a função dele naquelas regiões mais longínquas, Então nós voltamos mais com maior maturidade para você ver, entender o outro lado da população, ver como que o exército cuida dessas pessoas. Então a gente volta motivado. As fotos são testemunha do contato com um mundo inimaginável e de um tempo de aprendizado. Sobre a Amazônia, sobre a necessidade de preservação, sobre o convívio com outra forma de vida bastante diferente da nossa, que são os índios. Os alunos e professores trouxeram também uma preciosidade para a dona Elazir, um depoimento da filha Juliana, fora de casa, há quatro meses. Um beijo para você. O depoimento serviu para a dona Elazir matar a saudade e reforçar o orgulho que sente de Juliana. Ela se formou em medicina e presta serviço no hospital na fronteira com a Venezuela. A emoção também vem de ver, de vê-la tão forte, determinada, prestando serviço à comunidade, por parte do exército. É um orgulho, é um crescimento profissional.